Lohan Araújo DJ Adalto Esse é o nome da emoção Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Lohan Araújo Lohan Araújo A voz da emoção Darling, sofre! Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Talha da Auto Sample